E para essa receitinha pessoal, nós vamos precisar Olha, vou mostrar para vocês, aqui eu tenho salsinha desidratada, açafrão da terra, sal a gosto, pimenta calabresa e orégano Aí você coloca os temperinhos que você gostar, tá bom? Aí eu vou pegar, e aqui eu tenho duas colheres bem cheias de maionese Aí nós vamos misturar aqui, para facilitar Olha, mistura bem Gente, desconsidere a minha luva, viu? Que ela ficou pequena na minha mão Mas está protegendo meus dedinhos Olha, vamos misturar bem, que cheiro gostoso, gente, desse açafrão da terra Eu aprendi a gostar do açafrão e diz que ele é muito bom para a saúde, né? Então eu estou usando direto, tudo que eu vou fazer, eu coloco Pronto, olha gente, bem misturadinho Agora eu tenho aqui quatro sobrecoxas Eu lavei elas bem lavadinho, deixei no vinagre de molho por meia hora Escorri bem E agora vamos jogar esse temperinho aqui Essa maionese aqui, tudo de bom para fazer o nosso frango Pronto, agora eu vou mexer com a mão mesmo, que eu acho que mistura melhor Vamos lá Olha, gente, mexe bem Olha, tá vendo? Ele fica amarelinho, né? Por conta do açafrão Gostoso Olha, pessoal, agora Eu vou acomodar eles ali No cesto do iFryer Venho mostrar para vocês Pronto, gente Vou mostrar aqui para vocês o cesto do iFryer E aí, gente, nós vamos colocar com a pele do nosso frango para cima, olha E a pele ajuda, né? A assar, né? A parte da carne, olha Olha, sempre com a pelinha para cima É, não vai ter jeito Elas vão ficar mesmo assim É... Encostadas, né? Não tem como Tá vendo? Agora deixa eu raspar direito esse temperinho aqui Para não desperdiçar E vou estar colocando aqui por cima, olha O temperinho que ficou colado aqui no bolo Pronto, gente Agora eu vou ligar a iFryer Vou mostrar para vocês, tá? Para depois não ter dúvidas Vou pôr a minha iFryer aqui Mostrar bem os botões para vocês Baguncei um pouco aqui Faz parte, né? Aí, pessoal Agora eu vou colocar Eu vou ligar ela a 200 graus Quer dizer, é a máxima, né? Pelo menos a minha é essa, a máxima E vou pôr aqui É... 15 minutos 10 aqui 15 aqui Olha 15 minutos Tá ligada, pessoal? Depois de 15 minutos, pessoal Vamos ver como que tá ficando aqui Nossa, olha Já deu uma boa dourada, né? Agora, pessoal Eu vou pegar E vou virar ela do outro lado E vamos continuar Deixar ela mais Olha, não grudou Tá vendo? Olha Vamos virar E depois Eu acho que nós vamos virar de novo Porque ela é um pedaço do frango Bem grosso, né? Então a gente tem que assar bem Para ficar bem cozidinho por dentro Olha Agora eu vou ligar aqui Mais 15 minutos A 200 graus de novo 15 minutos Pronto Olha, pessoal Mais 15 minutos Deixa eu mostrar para vocês Olha que douradinho Só que eu tô com um pouco de medo ainda Que na hora de cortar, né? Esteja cru no meio Então o que eu vou fazer? Eu vou virar ele Se bem que este outro lado aqui Ele tá bem douradinho já, né? Então, gente Eu vou deixar mais um pouco Desse lado aqui Mas tipo assim Uns 10 minutinhos Mais ou menos Para a gente ver depois Dentro, tá? Vou cortar para vocês verem Vou pôr mais uns 10 minutinhos Marcar aqui Olha 10 minutinhos Ó 10 minutinhos Pronto, pessoal Eu parei aqui Que eu fiquei com medo Que queimasse Mas ele já tá dando Já vai parar aqui De funcionar Tanto que ele já apagou Já as duas luzinhas, ó Falta Ele já vai dar o final ali Olha, pessoal Agora eu acredito que esteja bom Com medo que caia aqui Olha Vamos ver outra parte Dei uma grudadinha ali Olha que douradinho que tá Os dois lados Então, pessoal Eu vou tirar agora E vou partir Para vocês verem, tá bom? Eu já volto Olha, pessoal Só quero mostrar para vocês Como é saudável Olha o tanto de óleo Que de gordura, né? Que saiu aqui, ó Tá vendo? Então, eu acredito que é muito bom mesmo Fazer um air fryer, né? Agora deixa eu mostrar para vocês aqui Eu vou baixar mais a câmera Então, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Eu espero realmente Que vocês tenham gostado Esse franguinho Ficou uma delícia Olha, ele ficou douradinho E macio, gente Por dentro Olha, não tá É torrado Aquela carne seca Ele tá suculento Uma delícia Eu já provei aqui Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de deixar um joinha E se inscrevam no canal Ativem o sininho Para que o YouTube Notifique vocês Todas as vezes Que eu postar um vídeo novo Tá bom, pessoal? Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Beijos Tchau 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 Tchau